E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Gente, olha só, família reunida é bom demais, né? E naquele domingo de almoço, hein? Naquele almoço de domingo, então? Aí que é bom mesmo. Sabe uma receita que não tem mistério? Picadinho de carne. Arrisca aí. Todo mundo pode cozinhar para amaciar aquelas carnes mais duras. Coloque azeite e duas colheres de vinagre de maçã na carne. E deixa descansar por duas horas antes do preparo. A carne vai ficar macia que só venda. Quer mais segredinhos? Segue a Minhoto no Instagram e no Facebook. Assina o canal no YouTube também e acessa o site. Tempere com carinho, tempere com Minhoto. Tempera com carinho, tempera com Minhoto. E aproveita para seguir as redes sociais porque tem outras várias dicas lá, principalmente para quem não é aiz da cozinha. Deixa eu falar aqui de novo da festa que vai acontecer no dia 28 de abril, lá no Salão dos Espelhos, no Rio Negro. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, olha, sete pares de ingressos, tá? É para você fazer a foto no programa, na hora do programa. Faz as fotos, a música vai tocar lá, ó. Acompanha, acompanha. Aumenta o som, Ricardo. Faz a selfie, manda para o nosso WhatsApp. E você vai estar concorrendo a sete pares de ingressos. Nós vamos sortear ingressos hoje, amanhã e depois. E é dia 28 o show, a partir das 10 horas da noite. Gospel Mix. E quem vai estar lá, você está acompanhando aí, olha, Marcela Thaís, fica ligado, hein? Olha o monte de ingressos. Olha o monte de ingressos, não é você? É só fazer a foto e mandar para o nosso WhatsApp. Ok? Participa. Até sexta-feira, hein? Muita gente legal vai cantar lá, viu? Olha, 28 de abril, lá no Salão dos Espelhos, no Rio Negro. Fica ali na Constantino Negro. Aquela principal ali da Constantino Negro, né? Perto do terminal, depois de Paminondas. Mas não tem acesso pela Constituição? O ser humano não sabe nem onde é. É Paminondas. 11 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer destaques lá da ilha, lá de Parintins, tá? Um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso. A vítima, a vítima, a própria sobrinha. De quantos anos, Márcia? 12 anos. E mais um destaque que ele traz também de lá da ilha, o Tadeu de Souza. Dois homens que estavam realizando assaltos no bairro, lá no bairro Palmares. Fica lá em Parintins. Eles também foram presos. E tem notícia de Barreirinha também. Uma dupla acusada de tráfico de drogas foi presa também. Tudo isso o Tadeu de Souza traz agora para a gente aqui na tela. Notícias de Parintins, notícias de Barreirinha. Destaques da ilha que o Tadeu de Souza traz para a gente. Tadeu? Márcia e amigos do programa da comunidade, mais uma pessoa acusada de estupro de vulnerável. E o que é mais difícil de aceitar, mas triste ainda, uma pessoa da família. Um tio que foi preso ontem, acusado de estuprar a própria sobrinha. Na tela do agora. Um homem foi preso pela polícia militar acusado de estupro de vulnerável. A vítima é a sua própria sobrinha de 12 anos de idade, que começou a ser abusada pelo tio quando tinha 10 anos. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, disse que as investigações ainda não terminaram. E que somente à tarde vai falar sobre o caso. Márcia, este crime causou revolta aqui na cidade de Parintins. As pessoas não aceitam o comportamento dessa natureza. O cidadão desse é um monstro que deveria cuidar, tratar a sobrinha com amor, com ternura. E acabou com a infância da sobrinha, estuprando a mesma quando ela tinha... Começando a estuprar a mesma quando ela tinha 10 anos de idade. Outro destaque é que uma guarnição da polícia militar apresentou na delegacia de polícia dois homens. Eles são acusados de assalto à mão armada. Na tela do agora. Foram apresentados por uma guarnição da polícia militar Antônio Simas da Silva e Fábio Simas da Silva. A idade de ambos ainda não foi revelada pela polícia. Eles são acusados de assalto à mão armada. A dupla vinha aterrorizando os moradores do bairro de Palmares, na zona sudeste da cidade. Com eles, a polícia apreendeu duas armas caseiras. E o nosso último destaque vem de Barreirinha. A 331 quilômetros de Manaus, dois homens foram presos. Eles são acusados de tráfico de drogas. Em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus, a polícia prendeu Gabriel da Silva Reis, 23 anos, e Carlos Augusto de Souza Cruz, 21 anos. Eles são acusados de tráfico de drogas. Em poder da dupla, a polícia apreendeu uma porção de pasta básica de cocaína e dinheiro da venda da droga. Gabriel e Carlos Augusto são apontados pela polícia local como aviões do tráfico naquela cidade. Foram esses os nossos destaques aqui da nossa região de Palmares e de Barreirinha para o programa da comunidade. No estúdio da TV em Tempo em Palmares, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. O último destaque que a gente acompanhou do Tadeu de Souza, o cara não está muito preocupado não, viu? Está ali fazendo pose ali para a foto, né? Como quem faz ali uma selfie, tranquilão. Está preso, mas está tranquilão. Não tem problema nenhum não, né? Está acontecendo a vida dele. A vida dele está ótima. Está boa que só a vida dele. E a gente acompanha mais um caso, infelizmente, dessa doença que é o estupro. Estupro de menor, estupro de vulnerável que a gente trouxe com o Tadeu de Souza. Olha, gente, o sexo está na cabeça. Então é a cabeça que é doente. É uma cabeça doentia. Que acaba abordando crianças, tirando a inocência, tirando a infância das crianças. É isso que é o estupro. Infelizmente, é isso que é o estupro. E esses dois aqui que estão cometendo tráfico, olha aqui a cara do bonitão aqui, ó. O louro. Olha aí, ó. Fazendo pose para foto. Não está nem preocupado. Não está aí para nada, não. Que vida desgraçada, né? Vai preso, acha que está tudo bem, acha que está tudo lindo, não está preocupado com nada e está preso. Traficante de entorpecentes. É para acabar. 11 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Eu quero saber. Olha, você sabe que a gente vive dando prêmios para você aqui no nosso programa da comunidade. Por quê? Porque você é telespectador, você merece. E tem mais prêmios no nosso programa da comunidade. Dessa vez, lá na Chapada. O Emerson Santos vai entrar e trazer aqui quais são os destaques para a gente lá da variedade Salmo 91. Está lá na Chapada, na zona centro-sul da cidade. E vai visitar as casas das pessoas. Levar o programa da comunidade pessoalmente para você que está aí na Chapada ou que está em qualquer zona da cidade. Porque essa é a intenção do Na Minha Casa Agora. Além de te dar prêmios, além de levar prêmios para você, você também interage com a gente, vê a gente. A gente leva, vai aí para dentro da sua casa para levar alegria, levar emoção e participar junto com você da sua vida, que é tão importante para a gente, faz tanta diferença na nossa vida também, tá? São 11 horas e 29 minutos. O Emerson Santos está na Chapada. Emerson está pronto? Emerson já está pronto trazendo para a gente? Não! O Emerson não está pronto ainda. Você que está na Chapada, se liga porque o Emerson está na minha casa agora, lá na Chapada. Então você vai poder receber a visita do Emerson, que entra mesmo, come junto com você na mesa, participa com você desse momento que é tão legal, que é a hora da refeição. Se não tiver comida pronta, não tem problema que ele arruma a comida da sua geladeira. Eu gosto do Emerson por causa disso. Emerson Santos, bom dia! Isso mesmo, Márcia! Eu estou aqui no bairro Chapada, aqui no Beco Eduardo Ribeiro, porque daqui a pouquinho tem um quadro na minha casa agora. Esse bairro fica entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, tá bom? É no coração mesmo. Então daqui a pouquinho tem os prêmios da loja Validade Sal 91. Eu vou entrar em uma dessas casas aqui, já tem um flamenguista ali também. É vascaíno, né? Não, é flamengo, né? Ah, tá certo! Daqui a pouquinho eu volto com muita animação na sua televisão e muitos prêmios da loja Validade Sal 91, porque hoje é quarta, hoje é dia na minha casa agora! Márcia Lasmar Diva! É com você, minha amiga! Obrigada, Emerson Santos! É, tem que ver isso, coelho! Olha, 11 horas e 30 minutos, você que está na Chapada ainda tem chance de ir lá encontrar com o Emerson Santos. Qual é a rua que ele está, diretor? Ele falou qual era a rua? Ele falou qual era a rua que ele estava? O Emerson Santos? Qual é a rua que o Emerson está? O diretor bem aqui da minha lateral, olha! O diretor bem aqui da minha lateral! Não tem problema, o que importa é que ele está lá na Chapada! E você que tem do outro lado pode ligar e participar conosco do nosso programa, 3307-3951-3307-3952. Cadê o nosso WhatsApp? Está aqui! Você já mandou a foto para participar da nossa promoção dos ingressos do próximo sábado? O gospel mix? A gente está esperando as suas fotos aí, viu? Nós temos sete pares de ingressos para o evento que vai acontecer no Rio Negro, que fica daí paminondas, nada de Constantino mesmo, pelo amor de Deus! O meu mapa dá tilt de vez em quando, né? A pessoa não se situa nas ruas direitinho aí. Então manda a foto para participar desse evento que vai ser no dia 28, a partir das 10 horas da noite, tá? E a participação é pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Sete pares! Aumenta o som! Todo mundo tem, todo mundo tem, as suas próprias guerras. Show gosto para aliviar aí o pensamento, acalmar a alma, tranquilizar aí as intenções, né? Vamos lá então nessa sintonia, nessa vibe, porque eu adoro. Adoro essa vibe assim, pensamento, reflexão, pense a vida, pense a sua vida, pense a vida do próximo, organiza a vida e organiza aí a família. Porque a gente, tendo essa vibe legal, todo mundo é contagiado por essa vibe. Olha só, gente, por falar em família, por falar em organização, como é que anda o seu currículo, hein? Fez a faculdade, acha que é o suficiente, acabou, já sou formada, não preciso de mais nada, precisa, precisa e precisa muito. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Davidson Xavier, que é coordenador do curso de extensão da FAMetro e vai trazer para a gente algumas dicas para engordar o currículo, melhorar o currículo, não é isso, Davidson? Exatamente. É um prazer receber você, bom dia. Prazer. Nós vimos que as pessoas quando saíam da graduação tinham uma certa dificuldade pelo primeiro emprego, conseguiam emprego. Então, o Centro Universitário FAMetro, nós idealizamos a ideia de fazermos o Turbine em seu currículo. No Turbine em seu currículo, nós temos, juntamos vários cursos, né? Nós temos o Centro de Idiomas da FAMetro. Quais são os idiomas que tem lá? Nós temos lá inglês, francês, espanhol e italiano. Preço super competitivo no mercado. E juntamos também o CPJU. CPJU é o nosso Centro Preparatório Jurídico, que lá nós temos curso de curso preparatório para UAB, curso preparatório para concurso e pós-graduação. E, paralelo a isso, juntamos também os cursos de extensão da FAMetro. E temos cursos de informática básica, cursos na área de saúde, pra gente conseguir melhor preparar os nossos alunos, né? E os alunos de toda a comunidade. É, porque o que interessa é que realmente você tenha esse aprimoramento no currículo, né? Você precisa ter um currículo com mais competências possíveis, mais habilidades possíveis. A gente sabe que hoje em dia só ter a faculdade não é suficiente por causa da facilidade que às vezes tem, né? Exato. Hoje, assim, o curso de segundo idiomas é fundamental. Que você tenha um curso de idiomas pra que tenha sucesso na carreira, né? E até pra quem quer sair do Brasil e ir se especializar fora. Uma experiência fora. Que é tão importante. Exatamente. Nos cursos de extensão, o que mais que vocês têm nos cursos de extensão pra poder informar os nossos alunos? Nos cursos de extensão, nós temos informática básica, curso técnico de instrumentação cirúrgica, os cursos de... Auxiliar de consultório dentário, acidente... Auxiliares, nós temos curso voltado à gastronomia também. Alguns cursos pra finger food, né? Super na moda hoje em dia. Muito legal. Exato. E nós temos os cursos pra... Os cursos de sistema de informação, que nós temos... Tudo isso. Cabeamento, todos os cursos, né? Tudo que você pode imaginar. E olha, você que é telespectador do programa da comunidade sabe que a gente adora te dar coisas, né? É impressionante como a gente é. Vou te dizer, viu? A gente adora dar coisas pro pessoal que tá em casa. Então, o que a gente vai sortear pra você que tá aí do outro lado? Uma bolsa de estudos pro curso de idiomas, curso de inglês, lá da FAMED. Então, você que é telespectador do programa da comunidade, doido pra fazer um curso de inglês, não sabia o que fazer da vida porque não tinha dinheiro pra poder pagar o curso de inglês, que é extremamente importante você ter um segundo idioma no seu currículo. É um diferencial, pode acreditar. Hoje em dia, a gente encontra quem não fala inglês, porque tem um monte de gente que fala inglês e ainda assim não consegue aí, às vezes, alguma oportunidade. Então, é muito importante que você tenha a sua faculdade, tenha o seu curso de extensão e tenha também o seu idioma. Então, a gente vai ter um sorteio de uma bolsa de inglês pra quem é telespectador do programa da comunidade. O diretor vai me dar as instruções desse sorteio. O diretor é pelo WhatsApp também? Manda a foto no WhatsApp da entrevista. Agora, manda a foto do WhatsApp da entrevista agora, dizendo, vou dificultar um pouquinho, tá, diretor? Porque, afinal de contas, não é todo dia que tem uma bolsa de inglês. Por que você quer fazer o curso de inglês da FAMED? Por que você quer fazer o curso de inglês da FAMED? A frase mais tocante, mais criativa, vai ganhar a bolsa. Aí eu já tô dando trabalho pro diretor, o diretor depois se vira lá. Pra entrar em contato, pra saber quais são os cursos, qual é o contato que entra, David? Pode entrar em contato pelo telefone 2101 1064, ou então, também por 984427979. 98472, repete o telefone, por favor. 984427979, ou 2101 1064. Coloca na tela, May, por favor. 2101 1064. 984427979. 984427979. Esse telefone também é o WhatsApp? Também é o WhatsApp. Porque a gente, às vezes, não tem crédito pra ligar, mas tem crédito pra mandar uma mensagem, né? Também é o WhatsApp. May, coloca aqui, por favor, o contato da FAMED? 2101 1069-64. E o 984427979. Conseguiu, May? Vai, você que tá aí do outro lado da companhia. Tá aí. Convida todo mundo pra ir lá na FAMED? Acompanhar os cursos de extensão, por favor. Convidamos a todos vocês, telespectadores do programa Agora, que compareçam no Centro Universitário FAMEDRO, na instituição de ensino que mais cresce em Manaus, pra verem os cursos que nós temos de extensão, idiomas e o CPJU, curso preparatório jurídico. Que é muito importante pra quem quer ser funcionário público. Esse curso é tanto pra nível médio quanto pra nível superior? Nível médio quanto nível superior também. A atenção que tá aí em vias de ser lançado o edital da Polícia Civil pra delegado, pra investigador, pra escrivão. Então, quem tem faculdade, seja ela de direito ou não, pode obter aí uma vaga nesses concursos, que é muito importante pra quem quer sua estabilidade, quer ter sua carreira, quer ter garantido lá o seu 13º, suas férias, o salário todos os meses. Pode participar do concurso. E o interessante é que esse cursinho é um cursinho voltado pra todas as áreas. Tem área jurídica específica pra quem é formado em direito, como, por exemplo, preparatório pra UAB, né, Davidson? Exatamente. Temos também os preparatórios pra carreira jurídica, pra delegado, pra defensoria, pra todas as áreas jurídicas. Procuradoria do município, procuradoria geral do município. Procuradoria geral do estado, tudo isso, né? E agora também, em breve, agora em maio, lançaremos as pós-graduações. Pós-graduações que também são imprescindíveis, tá? Então, tá aí o telefone, você que tá aí do outro lado, não se esqueça de mandar a sua foto com a resposta à pergunta, por que você merece ganhar uma bolsa de inglês na FAMETA? Davidson Xavier, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, participa e se prepara, porque o nosso segredo do copo tá no ar de novo. Aqui dentro, a pior inquilina, não posso cantar porque o pessoal vai desligar a televisão. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai lá pra compensa, atende a ligação animado, que aqui dentro tem o Vale Compras no valor de 500 reais. Atenção. Alô? Pessoal da Compensa é de fé, viu? Pessoal da Compensa é de fé, não é brincadeira, não. Quem tá falando? É a Caroline. Caroline, diretor. Caroline, tem direito a uma dica, diretor? Por favor. Por favor. Sim, Márcia. Você foi. Ah, pior, ele ainda tá se despedindo do Davidson ali, peraí. Vai, diretor, dar dica pra... Sim, Márcia. Carol. Ele não sabe ainda, ele tem que olhar aqui pra poder descobrir qual é a senha, porque nem ele sabe. Tô esperando o Ricardinho me liberar aí dentro. Ok, Ricardo. A Caroline ainda tá comemorando. Vai, diretor, dá a dica pra Carol. Não tenho número 6. Não tenho 4, não tenho número 6. Carol, é contigo. Você vai acertar esse segredo e agora. Quero ver você acertar agora esse segredo. Diga pra mim 4 números. 2, 5, 9, 8. Essa foi uma bicuda que tu deu, viu, Carol? Deu um chute e errou, viu? Errou o gol. Vamos pra Cidade Nova. Vamos pra Cidade Nova. Não diga alô. Comemore. Faça alegria. Você conseguiu a ligação no segredo do cofre? Vamos lá, Cidade Nova. Alô? Tá ótimo. Tá ótimo. Peça a dica do diretor. Vamos ver se ele vai te dar. Diretor, me dá uma dica aí. Como é teu nome? É Kelly. Kelly. A Kelly tem direito a uma dica, diretor? Sim, Marcia. Vai ganhar uma dica, Kelly. Aqui dentro tem 500 reais, hein, Kelly. Vamos lá que tu vai ter que planejar como é que tu vai gastar esse dinheiro. Dica da Kelly, diretor. Me dá a imagem, Cris. Eu ouvi ele falando. Ele não sabe a senha. Ele só sabe olhando. Não tem o número 0, não tem o número 4, não tem o número 4, não tem o número 6 e não tem o número 6. E não tem o número 7. E não tem o número 7. É pra acertar. Não tem o 0, não tem o 4, não tem o 6 e não tem o 7. Kelly, Kelly. Isso é nome de gente que já ganhou no segredo do cofre, hein, Kelly. Quero ver. Diga-me, quatro números. Não acertou. Lembrando pra vocês que estão aí do outro lado que os números são impa, pá, pá e impa. Impa, pá, pá e impa. O nosso programa da comunidade tem prêmio. Tem prêmio no segredo do cofre. Tem prêmio no agora é premiado. Tem prêmio na minha casa agora. É prêmio pra dar e vender. Vender não, só dar mesmo. 11h42, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Quando ela começar a roxar na batida do cofre.